Todas as crianças dos Jardins de Infância e primeiro ciclo das escolas do Conselho de Macedo de Cavaleiros foram presenteadas com uma festa de Natal. O musical trouxe até aos mais pequenos algumas personagens bem conhecidas e a música e a animação foram garantidas. O Centro Cultural de Macedo de Cavaleiros teve sala cheia, sorrisos e muitas gargalhadas. As crianças vão disponível do espetáculo que temos aqui para eles, dedicado mesmo a eles, é um musical de Natal, onde eles vão interagir com a própria empresa que estará a fazer o espetáculo, é bastante engraçado, já assisti, e é uma forma também de eles chegarem e verem toda a fantasia e toda a alegria que o Natal proporciona, quer agraúdos, quer aos miúdos. Esta é mais uma atividade integrada no programa da Cidade Natal que pretende transmitir aos mais pequenos toda a magia do Natal num momento único. A atividade é a mesma para eles, esta atividade está incluída na Cidade Natal, aqui em Macedo de Cavaleiros, que é decorada de 8 a 25 de dezembro, e eles depois terão a oportunidade também de passar por essa mesma Cidade Natal, onde também vão usufruir de todo aquele espaço que está em frente à Câmara Municipal e divertir-se, que é para isso que nós elaboramos esta Cidade Natal. O Natal é das crianças e o município de Macedo de Cavaleiros a levar até elas o melhor do Natal. O Natal é das crianças e o município de Macedo de Cavaleiros